Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da primeira Copa Beyblade. Hoje estamos iniciando as quartas de final com El Kerbex e Graft Destroyer. Então, vamos à batalha. 3, 2, 1, let it rip. 3, 2, 1, let it rip. 3, 2, 1, let it rip. 4, 1, let it rip. 4, 1, let it rip. 5, 2, 1, let it rip. 3, 2, 1, let it rip. 3, 2, 1, let it rip. 4, 2, 1, let it rip. 5, 1, let it rip. 5, 1, let it rip. 8, 2, 1 lit. 5, 1, let it rip. Vamos lá. 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 Vamos lá.